Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu falo da primeira parte da história dos carros fabricados pela Glaspac. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo. Roda a vinheta. Antes de entrarmos efetivamente na história da Glaspac, é importante pontuar alguns fatos relevantes que antecedem sua fundação. Nos anos 60, os Estados Unidos teve uma forte cultura de praia e surf. Nesse período, surgiram os Dunnibuggs, em várias versões, tendo como precursor o Myers-Manks, criado na Califórnia. Buggy é considerado uma versão esportiva de um jipe, com uma carroceria plástica montada sobre um chassi, na grande maioria deles, da marca Volkswagen. Com linhas originais e diferentes, o Buggy logo tornou-se um sucesso. O Buggy Myers-Manks foi um modelo criado para o lazer, projetado inicialmente para corridas no deserto pelo engenheiro americano Bruce Myers, pela sua empresa de Fontan Valley, na Califórnia, a BF Myers Inc. de 1964 a 1971, na forma de kits de carros aplicado a chassis encurtados dos Volkswagen Fusca. Com base nessa experiência, Myers montou o seu primeiro Buggy de rua, com chassi de Volkswagen Fusca encurtado, com monocoque, casco de fibra de vidro e suspensão de picape Chevrolet, no final de 1963, em suas instalações em Newport Beach, Califórnia, e apresentava uma carroceria monobloco, que fundia a carroceria, paralamas e estrutura, mantendo apenas o motor, a transmissão e outros componentes mecânicos do Volkswagen, sem capota e sem capu. O uso de curvas compostas forneceu grande rigidez à sua estrutura e os paralamas arqueados davam espaço para o conjunto de rodas e pneus grandes, oriundos das corridas de terra. Música 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 Donald Pacey e Gary Cunningham moravam no Brasil e foram estudar na Inglaterra, onde se conheceram. Lá, Donald Pacey aprendeu a manusear a fibra de vidro e voltou para o Brasil, onde passou a trabalhar com esse material, que era importado, pois não existia no Brasil, e começou a fazer caixas para a indústria têxtil. Nessa época, Gary Cunningham voltou da Inglaterra e foi morar com Donald Pacey, e montaram a Glass Park em 1962, na garagem da casa deles em São Paulo, que depois foi para a rua Manuel Preto, 870, em Santo Amaro, São Paulo, atual rua Olivia Guedes Penteado. Música 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 Brise, sob a supervisão de Luiz Antônio Greco. O sucesso do Bino Mark II foi tão grande que até hoje ele é tido como um dos carros que mais venceu corridas no Brasil, com Luiz Pereira Bueno como seu principal piloto. A Glaspac também forneceu carenagens para diversos carros criados por Emerson e o Wilsinho Fittipaldi, como o Volkswagen de dois motores. Na sua variada gama de produtos, a Glaspac fabricou carrocerias para DKV Malzone, cabines de fibra de vidro de caminhões para reposição, como as peças moldadas para caminhões Mercedes-Benz de 1966, com estilo inspirado no modelo original, chegando a fornecer 20 diferentes componentes para a marca, além de carroceria isotérmica para Volkswagen Kombi, carrinho para sorvete, pedalinhos, guaritas, bancos de trens, pranchas de surf, dentre outros itens. Inclusive, Celso Lara Barberis morreu num carro com a carroceria de fibra feita pela Glaspac. Vendo o sucesso do modelo de bug americano, viu-se a oportunidade de fazer o bug Myers-Manks no Brasil. Segundo Gary Cunningham, nunca Bruce Myers foi contactado para que fosse pedida uma permissão para a construção do modelo. Juntou-se aos idealizadores, no início de 1968, o desenhista Itajará Ferreira de Almeida e o primeiro protótipo veio de uma miniatura da Corgitois, em escala 1 para 43, ampliada em compensado, poliuretano e massa plástica. A partir dela, foram desenvolvidos os moldes e depois os gabaritos para encurtar o chassi Volkswagen em 35 centímetros. A resina de poliéster, antes importada, passou a ser produzida aqui, mas a fibra de vidro continuava importada da Inglaterra. A Glaspac tinha um Volkswagen sedã alemão 1951 abandonado, mas com chassi e a parte mecânica em bom estado, o que propiciou a fabricação de um bug protótipo. Montaram um chassi com peças usadas e o testaram por um ano, fazendo algumas adaptações requeridas nos testes que foram realizados no campo de futebol de terra do Bandeirantes, localizado ao lado da Glaspac, onde eram superados com facilidade os obstáculos da própria irregularidade do terreno. Com isso, resolveram construir um bug com as especificações de peças da linha Volkswagen, que existiam em todas as partes do Brasil, para facilitar a sua manutenção. Nesse período, houve uma dificuldade no desenvolvimento dos componentes, pois nenhum fornecedor mostrou o interesse em um automóvel com características tão diferentes. Uma solução foi produzir as rodas de aço alargadas e a armação do para-brisa na própria Glaspac. Os pneus eram fornecidos pela Goodyear por iniciativa de um executivo norte-americano que queria presentear o filho com um buggy. O volante F1 era fornecido pelo piloto Emerson Fittipaldi, amigo dos fundadores da Glaspac. A homologação se deu após diversas viagens ao Rio de Janeiro e até o emplacamento foi difícil, pois os vistoriadores implicavam com diversos detalhes técnicos do motor exposto à largura dos para-choques. Os custos de construção do carro eram altos, uma vez que os itens de maior valor, chassi e motor, não eram fornecidos diretamente pela Volkswagen do Brasil. O Buggy Glaspac, lançado em novembro de 1969, vinha com carroceria em fibra de vidro, com linhas sinuosas, sem portas, com a parte superior pintada e as laterais inferior pintadas de preto, com o tanque de combustível na frente. Os faróis e setas dianteiros eram fixados na carroceria, assim como as lanternas traseiras vendas do Volkswagen Fusca. Para proteger os ocupantes do vento excessivo, o Buggy Glaspac tinha um amplo para-brisa fixo e, atrás dos bancos, foi instalado um grande Santo Antônio para proteção dos ocupantes no caso de capotamento. Internamente vinha com dois bancos do tipo colcha e tinha espaço para bagagem na parte traseira interna. Tinha volante de menor diâmetro e o painel era moldado em fibra de vidro com um instrumento combinado de velocímetro e odômetro do Volkswagen Sedan centralizado, além de um relógio marcador de combustível à direita. Ainda no painel, mais à direita, ficavam os comandos de acionamento de lanternas, faróis e limpador de para-brisa. A mudança do farol alto para o farol baixo era feita por um comutador no assoalho dianteiro esquerdo de acionamento com o pé do motorista e a alavanca de câmbio foi encurtada. Vinha com chassi Volkswagen e mecânica original Volkswagen com motores de 1.200, 1.300 ou 1.600 centímetros cúbicos, originalmente com potências de 36, 46 ou 65 cavalos, medidas brutas, podendo vir alimentados com carburadores independentes e tinha transmissão de quatro marchas. O Buggy Glaspack pesava cerca de 520 kg e tinha centro de gravidade mais centralizado, favorecendo sua estabilidade. As rodas originais estampadas eram de aro de 14 polegadas dos Volkswagen Variant e Brasília e de 15 polegadas do Volkswagen Sedan, respectivamente dianteiras e traseiras, posteriormente produzidas em liga leve de magnésio, com 8 polegadas de tala e aro de 14 ou 15 polegadas, com pneus Goodyear E70R14. Media 3,60 metros de comprimento, 1,20 de largura, 1,25 de altura e tinha entre-eixos de 2,05 metros Os Buggy Glaspack eram vendidos apenas em kits, com a carroceria de fibra de vidro, bancos, console, armação e vidro do para-brisa, barra anti-capotamento, faróis, lanternas, para-choques e outros acessórios, como volante fitipaldi, capota e até kits para aumento de traseira cilindrada, podendo chegar a motores de até 2 litros. Em 1970, a Glaspack passou a oferecer a opção de teto rígido de fibra. A partir de 1972, o cliente podia enviar a Glaspack um Volkswagen Sedan acidentado ou em mau estado para que fosse transformado em um Buggy Glaspack. O corte do chassi e a montagem era realizado por empresas especializadas, como a concessionária Volkswagen Davox, que possuía gabarito para montagem. A Glaspack caprichava no acabamento de seu Buggy, que podia receber pintura metálica, rodas de tala larga cromadas, Santo Antônio de aço inoxidável, cromado ou revestido com napa, capota rígida removível com vidro traseiro e para-choques de Volkswagen Fusca. Em meados dos anos 70, a Glaspack deixou de produzir os kits de seus Buggy. Os moldes foram cedidos a monta-auto, dando origem ao Buggy BRM até o final de 1973. No salão do automóvel de 1972, a Glaspack apresentou um novo modelo, o Super Buggy, inspirado em outro modelo de Mayers, o Manx SR. O modelo parecia um carro esporte com linhas aerodinâmicas, com frente em forma de cunha e traseira estilo targa. Tinha entre-eixos ainda mais curto que o Buggy, 38 cm menor que a medida original Volkswagen, utilizava a mesma mecânica Volkswagen em suas derivações e vinha com carroceria diferenciada, com a dianteira afilada, faróis redondos encaixados no capô, que incluía as garras do para-choque e abria para frente, parabrisa plano mais inclinado, barra targa também mais inclinada em direção contrária, um pequeno teto removível e portas pivotadas junto às colunas dianteiras, com abertura para o alto, além de um painel de instrumentos completo. Devido ao alto custo de fabricação, foi suspensa a produção do Super Buggy com apenas duas unidades fabricadas. Em 1973, a novidade era a instalação de saias laterais do Buggy Glaspack. O Buggy, por outro lado, permaneceu em linha até 1977, quando parou de ser fabricado. Mais de duas mil unidades do Buggy foram produzidas pela Glaspack. Ele foi exportado para o Líbano, Paraguai e Uruguai, e uma unidade foi vendida ao piloto inglês campeão de F1, Graham Hill. Um novo lançamento da Glaspack apareceu em 1981 no Salão do Automóvel. Era a primeira réplica brasileira do famoso AC Cobra, que veremos no próximo capítulo. Aqui finaliza a primeira parte da história dos carros fabricados pela Glaspack. Compartilhe o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com a continuação dessa história. Até lá!